A festa da grande final do Campeonato Municipal de Ribama Fiquene, a querida Sumauma, foi um espetáculo. Tudo bem organizado para as equipes brilharem dentro de campo. É sensacional, um grande público e a festa é para eles. Vamos esperar que vença a melhor equipe. Está todo mundo de parabéns, o município está de parabéns, o prefeito está de parabéns pelo apoio que vem dando à Secretaria de Esporte. Antes da bola rolar na grande decisão, um momento emocionante. Uma justa homenagem fóssima a Humberto, ex-presidente do facção, um time local, que faleceu recentemente, deixando uma linda história de vida na cidade. Deus tem ele num bom lugar, porque é um menino bom, só existe ele. É um amigão aqui, de bom coração. Eu vi ele ajudar todas as pessoas em todas as áreas, saúde, aqui ele estava a seu alcance, ele sempre ajudou. E no futebol principalmente, ele não ajudou só a facção, onde ele era presidente, ele ajudou outros clubes também. Então ele merece essa homenagem, isso aqui ainda é pouco para ele e vai ser eternamente lembrado por nós, o esportista. Sentimento de imensa felicidade, porque meu pai contribuiu muito para Ribamar Pequene, ele se apaixonou por essa cidade. E o maior legado dele é o amor, a amizade que ele deixou como exemplo para todos. E o time da facção era uma paixão dele e a prova está aí. Ele se foi, mas a amizade entre os jogadores e o time da facção ficou. Na briga pelo título, o tricampeão Riacho do Meio tinha pela frente a Juventus, que disputava sua primeira final na história. Liderados pelo capitão Corró, o time de branco foi para cima com tudo em busca do seu primeiro título. Na cobrança de escanteio, Corró tentou o gol olímpico, mas o zagueirão salvou gerando outro escanteio. Na cobrança seguinte, Corró de novo mandou direto e agora sim, com um gol olímpico, ele abriu o placar na decisão aos dois minutos de partida. Juventus, 1x0. Um golaço do vovô garoto da Juventus. Fala a idade aí para nós, Corró. Com meus 43 anos, com muito orgulho. A Juventus criou a chance de ampliar nessa jogada individual aí do Rafael, mas o zagueirão salvou na hora H. É, mas na primeira chegada do Riacho do Meio, tabelinha no ataque, pequeno achou o Samaro na área, que só teve o trabalho de empurrar para a rede e deixar tudo igual na decisão. 1x1. Em cobrança de falta, Danilo mandou na área, Butina cabeceou livre, Vinícius fez a defesa na sobra, Rogério salvou em cima da linha. Quase a virada, hein? O jogo era laica, Matheus mandou de longe para a boa defesa de Lucas. A Juventus ensaiavam a pressão quando o Thiago mandou na área, o zagueirão tentou cortar, mas acabou ajeitando para a Raí, que não pegou bem na bola e deu tempo do Chiquinho aparecer para salvar. Ficou zangado ou não, Raí, nesse lance, hein? O Chiquinho que salvou foi o mesmo que quase faz um golaço no lance seguinte, é que a trave salvou a Juventus. Numa jogada completamente despretensiosa, teve esse enrosco do Samaro com Vinícius, toda a equipe da Juventus parou pedindo falta, mas o lance seguiu e Samaro aproveitou para virar o placar na decisão. E acho do meio, 2x1. Após fazer os dois gols da sua equipe, Samaro saiu lesionado e deu seu lugar ao Negão, que na sua primeira participação levou muito perigo nesse chute aí. Nessa bola mal recuada do Neguinho, ele quase entrega a paçoca, a sorte é que o goleirão Lucas estava atento. A Juventus continuava em busca do empate, em cobrança de falta, o zagueirão Júlio quase faz gol contra a rapaz, na sobra, bate e rebate ali na área, mas a bola foi para fora. No segundo tempo, cruzamento de Chiquinho e o goleirão Vinícius, que é isso meu vilão, quase quase, hein? Aí o treinador da Juventus mexia na sua equipe em busca do empate, mas uma torcedora queria logo a saída do camisa 10 da equipe, rapaz. Aí não prestou não! Aí não prestou não! É, mas para a sorte da Juventus, ela é apenas torcedora e não treinadora. Porque após a cobrança de lateral, o zagueirão Júlio dormiu no ponto e Raí aproveitou para fazer o gol do empate para a alegria da Juventus e dar aquela queimadinha na língua da torcedora, hein rapaz? Que tal? Dois a dois! E como o jogo terminou empatado nos 90 minutos, o campeão da temporada foi decidido nos pênaltis. O Riacho do Meio começou cobrando e Vitor abriu o placar. O zagueirão Rogério cobrou para a Juventus e deixou tudo igual, um a um. Para o Riacho do Meio, o Laertin bateu firme e colocou seu time em vantagem, dois a um. Mas o guerreiro incansável Carlos foi para a cobrança e deixou tudo igual, dois a dois. Abrindo a terceira cobrança, o Wallace mandou pra fora! Que é isso, garotão! Thiago com segurança cobrou no meio e colocou a Juventus em vantagem, agora três a dois. O zagueirão Júlio bateu muito bem e deixou tudo igual no placar, três a três. Mas Rafael colocou a Juventus na frente de novo, quatro a três. Danilo cobrou no cantinho e manteve acesa a chama da esperança do Riacho do Meio. É mais que o destino que o gol do título saísse dos pés de Lázaro, que cobrou bem, pra decretar o primeiro título na história da Juventus. Agradecer primeiro a Deus, segundo essa torcida maravilhosa aí que incansavelmente torceu pra gente, do começo ao final. É, e a gente juntou um pouco da experiência, né, pra gente coroar esse clube aí que vem correndo há muito tempo pra conseguir o título. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Com muita força, de vontade, determinação. Então, de parabéns a esses guerreiros aí. Apesar da derrota, o Riacho do Meio saiu da competição de cabeça erguida e comemora o segundo lugar. Parabéns à minha equipe, porque não é fácil estar seis anos seguidos na final consecutiva. A gente estava em busca do nosso quarto título, infelizmente não veio, mas vamos nos preparar pro próximo ano pra fechar com chave de ouro. Infelizmente o título não veio, mas nós sabíamos da qualidade da equipe adversária que nós enfrentamos. Nossa equipe está de parabéns, foi um grande jogo e ia parabenizar a equipe deles pelo título. É assim mesmo. Para a organização, tudo ocorreu dentro do planejamento. E o evento foi um sucesso total. A gente trabalha em tempo integral pra cumprir o calendário municipal, que é um calendário muito extenso, mas a gente concluiu ele com sucesso. A gente está de parabéns à Juventus, campeão, né, e todos os times que participaram dessa competição, né. Essa é a sexta edição e o ano que vem vamos pra sétima edição. A Juventus que nunca desistiu e usou a sua fé até o fim, agora foi recompensada com o seu primeiro título na história. Quero agradecer ao meu grandioso Deus que ele não dorme, quem é fiel a ele, ele exalta e dá a vitória. Quero dar parabéns pros meus jogadores, meus companheiros de equipe que foram guerreiros, batalhadores. Tinha que ser nós o campeão, porque nós não viemos de... No campeonato nós não empatemos e nem perdemos. Então campeão invicto, parabéns à Juventus e glória a Deus por essa vitória. E mais uma coisa, que isso tá no nosso coração. Eu falei que nós encardimos, nós encardimos. Obrigado. Oferecimento Prefeitura de Ribamá Fiquemim. Ação e transparência com o povo.